Tem mais um, peguei o headshot, boa Bom dia galera, como é que vocês estão? Estou começando mais um videozinho aqui de rest pra vocês E eu vou procurar um helicóptero, quero dar um rolê pelo mapa Vamos ver o que a gente acha por aí de bom pra gente poder brincar Estou sem sulfur mesmo, eu tenho que achar player O servidor está lotado galera, mas está lotado, lotado, lotado Eu esqueci de colocar pedra lá dentro do armário também né Mas deixa, não tem problema não Importante que a gente já travou ali, ninguém vai construir por enquanto Calma, calma aqui Cliff, que cliff caralho mano Sai daqui Nem sei o que é cliff, mas já era Tirar todas as possibilidades de ter vizinho por aqui Nem que eu podia ir lá pegar essas pedras aqui né Colocar lá Vamos achar um barquinho e voltar lá Eu vou construir mais um pouquinho de pedra ali Em volta Pra ninguém construir mais lá não Tá quebrando Tá tudo quebrando os barcos mano Uh, vai Será que aqui eu já consigo ir? Acho que já dá hein Vamos embora Uh, deu Vai me bugar, mas dá Entala não, entala não, entala não Não vira Enquanto a minha entala ali não vira Aí virou Boa GG Eita o barco Caceta Aqui 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 Assim Boa Boa EG Beleza Sobrou um pouquinho de material aqui Pra gente fazer algumas brincadeiras Por aí Mas eu quero pegar um helicóptero Pra gente dar um rolê mano Pegar o nosso barquito Voltar lá pra lá Pra margem Vambora Caiu um chinó aqui em cima do globo mano Vamos tentar pegar esse chinó Tomei de barco é mais rápido Apesar de tá sem som Chinó que desse servidor aqui é muito bom Ele vem muito a ser quatro Mísseis Vem um monte de coisa pra raid galera Como a gente tá sem sufuro Sem nada Agora vai ser GG Se a gente conseguir pegar esse chinó aqui mano Ia ser bom se tivesse de helicóptero né Porque aí eu pegaria E já subia Lá de cima mano Cadaria lá de cima o bagulho Pegar a gasolina aqui Será que a gente consegue achar um helicóptero aqui? Uma estradinha Nem vem porco hein Pelo menos eu subiria mais safe Sabendo que tem player lá em cima Se tiver já Deixa eu pegar essa gasolina aqui E já aproveitar Helicóptero Helicóptero do mapa Ou helicóptero de player Isso daqui Olha o helicóptero do mapa De novo Justo agora Eu tenho que achar um helicóptero normal Aqui pra gente mano De player Pra gente fugir daqui E subir lá no Shinnok Alguém tá Tá farmando aqui Nem uma caixa da semente Helicóptero tá vindo bem pra cá mesmo Literalmente Tá aqui Ele tá aqui Uh Ih Tá tirando alguém Caramba Tá tirando alguém ali Beleza Mata ele aí Eu quero só Eu quero helicóptero azul no globo Ai 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 Mata 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 tudo Morreu Helicóptero foi embora Ele morreu Cadê os helicópteros desse mapa galera Tem mais estradinha pra cá Pegar a estradinha do norte aqui Onde a direção do maluquinho morreu ali em cima também Será que eles tão indo no globo também Atrás do Shinnok Ai Alguém catou já O Shinnok ali ó Será que é os caras que morreram Que droga Não tem como pegar mais Porque E os caras conseguem dar home aqui mano Aqui é moded Será que é os caras que morreram aqui em cima Foi aqui em cima que eles morreram Será que foi aqui que eles morreram Eu não lembro agora Vamos dar uma fuçada por aqui E eu hidei agora a pouco Será que eu vou Eu tô com coisa aqui mano Ih Tá tirando de novo Será que os caras foram buscar o loot deles Vamos ver Ah os caras tão ali na Na radiação ali em cima mano Tomara que o helicóptero não vem aqui Tá tirando alguma coisa ali Ou eles se esconderam né Não Então lá Ih caceta Deixa eu tirar minha roupa aqui Vamos lá peladinho E de quem não sabe de nada Se o helicóptero tá rodando lá ainda Quer dizer que tem player lá mano Não sei né Vamos ver Vamos embora helicóptero Ninguém te quer aqui Aê foi Aê foi Não não foi Tá ali Tá rodando ali Tira de novo Caceta Caceta helicóptero Vai embora daqui Quero por minha roupa Correndo aqui Sem Sem nada na mão Enquanto os player Tiver aqui Ele não vai embora Porco 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 Não porco Não 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 Eu tenho que tentar entrar em algum lugar aqui E me esconder Olha o helicóptero arrasante aí Ele tá só atrás dos players mano Vou entrar nessa salinha aqui E vão me armar Opa Uma submetradora Melhor ainda Eu vou usar ela agora não Deixar assim Standby Bombinha Pra lá Caceta Vai embora helicóptero Aqui ele foi Ah tá rodando ainda O cara que morreu Morre aqui dentro Se morreu Tem que tentar me aproximar ali Se o helicóptero não me vê Ah Ele viu o maluco de novo Vamos aproveitar E se aproximar pra cá Vou tentar entrar aqui Mas que ele não esteja aqui dentro O cara Deixa eu ver se eu consigo subir aqui E ver Acho que ele não tá Se tiver A gente vai descobrir agora também Ui Vai atirar em mim Ai 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 Não 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 Caceta Errei Errei a porta Vamos ficar aqui embaixo Ui Meu Deus Eu não vou conseguir entrar ali Eu quero entrar aqui Rapidão Ele vai voltar Vai vai voltar Vamos vir pra cá então Uxi 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 Boa bobo Tava longe Não viu Fica bem escondido Aqui embaixo Que droga mano Vamos lá pra cá Cadê a cabine? Hum Acho que ele vazou Cansou daqui Boa Vazou Matou o maluco ali Várias vezes mano Vamos ver o que tem aqui De bom Tem várias caixas Deixa eu garantir Que vai tá seguro Aqui primeiro Beleza Ligar aqui Catar essas caixinhas Ah Tem que ter um loot bom Aqui dentro Ó Deixar a frutinha Deixar umas Bandagens Beleza Porque a gente consegue já fazer Mais armas aqui Com essas caixinhas Opa Mais loot tecnológico Boa Band não precisa Caceta Vou sair daqui Essa caixa Eu quero descobrir Se o cara tá aqui mano Os maluco que morreram Ou um cara que morreu Pegou o Shinnok Algum lugar aqui Eles morreram Será que eles morreram ali Em cima da antena? Na antena Na caixa d'água? Vamos ver se a gente acha Algum rastro aqui Vestígio de loot Opa Tem gente aqui De pistolinha Silenciador Tá lá embaixo Ó Ó Nossa Errei tudo Tá aqui ó Tomei na cabeça Beleza Peguei tudo Joga a pistola dele fora Beleza Tem mais algum cara aqui Tinha um nome bugado aqui Foi esse cara mesmo aqui Ah esse cara mesmo Que tá bugado O que esse aqui Tava matando Aqui ele matou o porco Sei lá Pegar essa armadura Pra gente GG Aí a 12 dele né Vou pegar essa gasolina Fora aqui Cadê a 12 dele A 12 dele caiu Em algum lugar aqui Ah fuck Deixa a 12 dele Não quero saber de 12 não Mais uma pistolinha Pra nós Dizinho Agora quero saber Se os caras morreram Aqui em cima mesmo Vou precisar de uma roupa Antirradiação Mas não tem Tcharam Será que a gente consegue subir Vamos ver Ah deu pra subir Sinto uma radiação Boa Acho que não morreu aqui não Beleza Tem mais loot pra nós aqui Antizinho Beleza O corpinho de Riffa que a gente Tá precisando O que eu jogo aqui Vou jogar a bateria Vamos ver se Olhando aqui de cima A gente consegue ver Alguma coisa Achar alguma mochila E elas não renderam Também muito longe Ah lá Tem dois ali Tem mais um ali Errei tudo Os tiros Deixa eu ver Se eles aparecem Eu tenho quantas balas Tem 140 ainda Beleza São três Ali Três peladinho Eles vão ter que ficar aí Ah Ah tá matando ali Tomou uma Vai morrer pro porco Agora são Quatro players Caceta E agora Eu acho que aqui Não tem mais radiação Esse servidor Antes não tinha Voltou e agora Voltou de novo Ficou sem Radiação Aqui é um lugar Que eu não consigo subir Com essa armadura aqui E agora Vamos caçar Esses maluquinhos Se eles roubarem Me matarem Não cata muito loot Quatro peladinhos Contra um Um farmadinho Será que dá? Mas que eles não Tenham encontrado arma Se tiver os Quatro de pistola Ah carinha Ele tá ainda Atrás de mim Eu peguei ali Na escadinha Opa Tá ali Já me viu Vou correr pra cá Eu preciso de cover Sem cover Ficar difícil pra mim Uh Biqueninho que eu queria Boa Para explosiva GG galera Quanto explosivo aqui Deixa aqui A Jackhammer Pra eles Mais bala GG Deixar nada Aqui pra eles Essa biqueninha Eu queria prender Opa Tem gente aqui Morreu Falta o de cima Ali Opa Ver que dá pra pegar aqui Beleza Falta um de cima Opa Tá aqui Deixa eu coelhar pra trás Dá a volta Ele tá aqui Não sei se eles estão Fugindo Ou se eles estão Atrás de mim Ou se foi o barulho Do porco ali Deu a cara Que tava aqui O barulho Tá correndo pra Subterranea É isso? Tem subterranea Aqui? Ah tem Mas já vazou Deixa eu sair daqui Logo Não dá pra enxergar Nada aqui Ele vazou Vazou por ali Aqui Aqui Beleza Vou levar isso aqui Pra cá Depois eu volto de novo Eles vão sair Farmadão daqui Aqui dá pra pegar Muita arma Esse que é o problema Eu não podia Deixar eles pegarem As armas O cara que tava armado Tava aqui em cima Sumiu Só se eu subir de novo Na torre lá E ver se eu consigo Enxergar onde eles estão Ó Peguei mais um Opa Beleza Hit Beleza Só tranqueira Só Tão farmando Pra ver se consegue Fazer base Catar loot Pra aqui Beleza Eram quatro Batei uns três Tudo peladinho Se tivesse armado Era outra coisa Eu estaria ferrado Beleza Até que dê um loot Nessa brincadeira Assim Vou trazer uns Explosivos já pronto Um pra casa Vamos guardar tudo E vamos voltar aqui Pra ver se a gente Vai ser mais treta Mano Tem um cara ali Ih Tem gente amada Calma Que nós vamos pegar eles Dei dois tecos nele Caramba Só tô pegando um peladinho Hoje Dei mais um Mata Peguei o headshot Boa Vamos se armar Cadê ele Opa Tá aqui em cima O outro Pega ele Porquinho Será que ele pegou O outro lá Eita Pelo Acabou as flechas Do maluco Ah Matei? Não sei Caído aqui Um Cadê o outro? O outro fugiu Aqui estão com muito loot aqui Eita, deu Caraca, mano Beleza Eita, pega Deixa eu ver aqui, balinha Então não preciso Boa Só amiguinho dele aqui Eu perdi Vamos pegar o cavalinho e vambora Uh, tá aqui Uh, mais um pouquinho de coisa Beleza Um sufurzinho Boa Deu GG Caraca, mano PVP Eita, preula A gente vem de Python, hein Vamos vazar Nem sei onde eu tô indo Tô de um barquinho agora pra ir pra casa, mano Ainda bem que tá todo mundo sem BP Só eu Tô com os BP das armas, tudo Caraca, mano Tentamos muito com os peladinhos Sai daqui, porco Vambora 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 Vai, vai, vai Vai Liga, 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 liga Vambora, vambora Aê 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 Obrigado.